salve galerinha do youtube e vamos continuar aqui com o arduino a gente vai continuar nosso sisteminha com leds de colores né vamos fazer um projetinho com ele eu coloquei aqui oito leds liguei os comuns deles todos juntos os demais pinos aqui eu vou ligar a sequência aqui com o arduino né o comum vai no pino 5 os demais vão na ordem ali 6 7 8 9 a gente coloca os leds bicolores aí tem os resistores de 100r né depende da potência do led aí o pessoal tem que escolher os leds bem fraquinhos para o arduino da conta né senão você tem que colocar transistor eu tô fazendo aqui um sisteminha de rouba-bandeira é o dominação pessoal de airsoft já conhece ganha quem tá com a bandeira então quando a outra equipe recupera ela troca de cores os leds né vou criar algumas variáveis aqui bt red para equipe vermelha bt blue para equipe azul criar uma variável booleano aqui chamar de blue red quando for um tá na equipe vermelha quando for zero tá na equipe azul ok vamos criar uma função também para fazer o indicador vamos setar todos os pinos do arduino aqui né os dois primeiros como input o up que é para os botões e os demais a gente vai preparar para os leds né são saídas aqui os dois primeiros botõezinhos no pino zero no pino 1 e o pino 5 vai ali no comum os demais vão alimentar os leds ok como a gente viu então beleza então aqui eu vou começar do 4 para frente né é o 4 5 6 e aí por diante vai até o pino 14 vai até o pino 14 esses são como saídas vão acender os leds como entradas é para os interruptores vizinha vamos para o programa aqui no loop ele vai simplesmente chamar a função indicador eu tô fazendo tudo dentro de uma função para a gente poder utilizar isso em outros projetos ok só colocar a função dentro ali nosso projeto já tá pronto um delayzinho de 50 milissegundos para não ir muito rápido a gente pode controlar o tempo por aqui e vamos criar a função indicadores tipo void né vamos criar uma variável para a função aí tipo estática inteira vai ser o nosso time eu vou sempre utilizar o p no lugar do time né então é o bt press vai ser o tempo que a pessoa vai ficar segurando o botãozinho a gente vai fazer um efeito bem legal aí dos leds acendendo na sequência então beleza aqui eu vou criar uma condição se caso eu tiver pressionando um dos dois botões né vou escolher um aqui para começar vai ser o bt blue o botão da equipe azul a equipe azul segurar o botão chamar aqui de press camel case como é utilizado no java né então o nosso t press vai tá ganhando vai tá aumentando né vai contar um dois três quatro né enquanto você estiver segurando o botão depois eu vou pôr um limite aqui embaixo é o se eu não estiver pressionando o botão e o nosso t press for verdadeiro e não for zero ele vai estar voltando para trás né zero é falso então se for 5 4 3 2 1 chegou no zero ele para de diminuir pressionou aumenta soltou diminui beleza aqui embaixo eu vou fazer o seguinte se caso o nosso t press for zero eu não preciso nem botão ainda ou ele voltou né pro zero eu vou fazer uma animação eu vou fazer com que os leds pisquem como a gente já tinha feito ali só que agora são os oito tudo de uma vez então a cada meio segundo eu vou passar o nosso comum a falso né pra zero comum tá ali no pino 5 mais meio segundo eu vou passar o nosso comum pra verdadeiro né vai tá aceso então ele vai ficar meio segundo apagado meio segundo aceso e segundo apagado meio segundo aceso né mas esse tipo um blink belezinha que aqui já dá pra gente fazer um teste testar aqui salvar o código no arduino nosso arduino simulado e apertar play pra ver joia joia então acendendo e apagando aí os nossos leds de color a gente tá vendo que é o pino 5 que controla isso né controla todos os comuns e todos os leds beleza por enquanto só o verde se caso eu segurar o botão acho que é o de baixo né botão 1 ele para de piscar porque agora o nosso timer tá contando aí eu solto ele volta para trás quando ele zera começa a piscar outra vez bacaninha é isso aí só que tem um limite né se ficar segurando demais vai ficar contando muito a gente vai fazer isso aí agora beleza então se eu tiver pressionando o botão azul da equipe azul eu vou estar adicionando o tempo e eu também vou estar acendendo os leds na sequência como eu vou fazer isso eu vou pegar o t press que ele vai estar contando né vou dividir ele por 10 ele vai estar acendendo o led de acordo com a equipe se a equipe for azul vai acender o led azul no caso ali é verde né verde vermelho se a equipe for vermelha vai acender os leds vermelhos contou até 10 acende o led 0 daí por diante vai acender o led 1 até 20 que é multidividido por 10 né virou 30 vai acender o led 3 4 5 e assim por diante belezinha só que tem um problema a gente começa pelo pino 6 né então tem que começar a contar pelo pino 6 como é que eu faço isso é muito simples simplesmente adiciono 6 então o zero vai ser 6 1 vai ser o 7 vai ser o 8 vai ser o 9 e assim por diante também a gente tem 8 leds então vai ser o nosso limite não é dividido por 10 8 vezes 10 é 80 então nosso time preso ele vai ficar contando até 80 quanto for menor que 80 chegou em 80 não conta mais vamos testar para ver então vamos testar para vermelho a gente está ficando aí eu vou segurar os botões agora já é joia chegou no máximo ele para de contar beleza só que a gente tem que fazer mais um tratamento né quando eu soltar eu quero que os leds voltem eles vão acender quando eu seguro vão ficar apagando quando eu soltar então é aqui dentro do se o press por verdadeiro ele vai estar voltando a gente vai estar apagando os leds do mesmo jeitinho dividido por 10 mais 6 só que agora o blue vai estar invertido né tem exclamação ali então ele vai fazer tudo ao contrário vamos testar para ver joia joia se eu soltar eles voltam aumenta vai até o fim se eu soltar eles voltam aqui já é um efeito legal né pra ter várias ideias aí quando eu solto ele volta a piscar outra vez ok bom agora vamos continuar a gente precisa fazer isso para outra equipe também se o blue red for falso falso quer dizer que a equipe azul e eu tiver pressionando o botão azul ou se o blue red for verdadeiro que a equipe vermelha e eu tiver pressionando o botão vermelho eu falo sempre equipe azul mas é a equipe verde né escrevi errado aqui na hora do vídeo ou vermelho aí eu fecho parênteses ou é esta ou é esta ok ou a equipe azul o botão azul ou a equipe vermelha o botão vermelho e o nosso press por menor que 80 dessa forma eu controlo com a mesma função para ambos os botões bom o que que acontece se eu chegar no máximo tem que tratar isso também né se caso eu cheguei no máximo se o nosso time press o tempo que você está pressionando for maior ou igual a 80 a gente vai trocar de equipe quer dizer que a equipe conseguiu pressionar o botão até o fim e trocou a posse né agora eles que dominam então a gente coloca o blue red igual a ele mesmo invertido vai ser equipe vermelha ou a equipe verde tem mais uma coisinha aqui né eu tenho que passar o estado dos nossos leds como o blue red e para apagar vai ser o blue red invertido né ao contrário ali assim eu troco de equipe e faço eles piscar passando positivo ou negativo para os leds vamos fazer um teste para ver agora a equipe vermelha beleza agora inverteu né agora começa pela vermelha se eu segurar ele vai acender os leds vermelho tá invertido chegou no final agora a equipe verde recuperou a bandeira ela tem que segurar até o fim né se eu soltar eles voltam vou segurar chegou até o fim pronto agora a equipe verde é que tem a posse ele vai ficar piscando para indicar né até a pessoa achar a bandeira aí já é a mesma coisa para vermelha se eu soltar ela volta só que tem o seguinte eu não quero que a equipe verde comece já o jogo eu quero escolher isso então vou criar uma variável de tipo booleana chamar ela de gol só quero que comece a piscar quando eu definir qual a equipe que vai começar o jogo ok o gol ele começa com falso ele só vai piscar aqui na parte do piscar se o gol for verdadeiro ok então logo de cara o gol não vai piscar nada vai ficar tudo apagado agora aqui embaixo vou fazer o seguinte se caso blue red for falso aí o gol passa a ser true dessa forma o jogo começa a valer quando eu pressionar o botão ele já está apagado só vai acender se eu pressionar o botão joia joia agora está piscando tanto na equipe verde quanto na vermelha agora eu quero fazer outra coisa estou vendo que chegou até o final dos leds para a pessoa não ficar apertando o botão sem parar eu vou fazer uma animaçãozinha aqui dizendo que está bom já né você já conseguiu dominar a bandeira animação bem simples o pessoal pode fazer do jeito que achar mais legal aqui quando eu pressionei até o máximo já chegou no 80 ali né eu vou fazer com que todos os leds pisquem quatro vezes bem simples é só utilizar o laço for aqui eu vou colocar um delay de 100 milissegundos é a gosto também vou acender os leds ou apagar né depende de qual equipe que está dominando blue red coloco um outro delay de 100 milissegundos e agora eu passo todos os leds para blue red invertido lembrando que é o pino 5 ali que controla todos os leds ok quatro vezes se quiser pôr mais é só aumentar aquele número ali ok vou ajeitar aqui o código belezinha nossa função está pronta né ficou bem curtinho ali em 36 linhas vamos testar segura o botão soltei ele volta né equipe vermelha agora se eu segurar o botão até o fim aí ele dá as piscadinhas dizendo que agora o domínio é da equipe vermelha é evento vamos testar eu vou testar um botão agora a equipe verde ela vai pegar a bandeira é um bom banheiro caso pressione o botão dela né o botão verde ela dá as piscadinhas também agora o domínio é da equipe verde bacana é isso aí galera bem simples né, lembrando que a gente está utilizando led bicolor leds de duas cores eu já mostrei como utilizar baixa corrente o arduino da conta de alta a gente tem que colocar um transitinho de alto brilho aqui estão os leds, são baratinhos 13 reais, 10 leds 10 peças, tem os botões aqui de exemplo a gente pode utilizar esses aqui de arcade, são botões bem bonitos tem outros modelos por aí também pode ser qualquer outro botão também, foi esse exemplo aqui bem bacana, o pessoal fez as suas versões aí a gente tem a nossa quem gostou dá um like, quem não é inscrito, inscreva-se aí no canal e até a próxima aí galera, vou deixar o link na descrição do vídeo para o pessoal que não manja muito, é só baixar e colocar no arduino a ligação dos leds ali é bem simples é só colocar um resistorzinho e ligar nos pinos do arduino não tem segredo nenhum até a próxima aí, valeu! E aí 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 E aí